Música É, ainda faltam dois meses para o Natal, mas para alguns comerciantes e empresários a data festiva já chegou. As lojas que vendem produtos específicos para essa data estão prontas para receber o consumidor. Alguém aí duvida que o Natal já chegou? O dono desta loja tem certeza e não perdeu tempo. No início do mês começou a vender artigos para a época mais festiva do ano. São 4 mil itens, árvores de todos os tamanhos, cores e modelos. Tem também Papai Noel de vários estilos, desde o tradicional com roupas vermelhas aos mais modernos. Presépios, guirlandas e uma linha de cozinha completa. Há cinco anos a loja adotou a prática de antecipar as vendas. Seis funcionários temporários já foram contratados. Tanto investimento tem valido a pena. Neste Natal as vendas devem crescer 30%. O diferencial deste supermercado são os produtos importados. As cestas natalinas já começam a ser preparadas. Para atender a demanda foi contratada uma equipe extra até o fim do ano. Contratamos 30 pessoas somente para o projeto. Na empresa inteira são mais de 300 temporários para atender a demanda de final de ano. Só este ano foram produzidos nesta fábrica 4 milhões de metros de festão, 15 mil unidades de guirlandas e cerca de 20 mil árvores de Natal. A maior parte já foi comercializada e distribuída. Os produtos são distribuídos para todo o Brasil. No início do ano são contratados novos funcionários para a produção que precisa ficar pronta antes das festas de fim de ano. 95% já foi entregue. Agora vem aqueles picados, quem deixou para trás para a última hora os pedidos, a gente está entregando agora. A tática de antecipar a venda de produtos de Natal é sinônimo de lucro para quem vende e satisfação para quem compra. A indústria para planejar, o empresário para fazer o seu estoque, para ver como vai ser o seu estoque e o consumidor até para fazer pesquisa de preço.